Música Saudações Netpebaticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E estamos aqui para jogar, testar Autocross Madness Portanto, isto é um jogo que eu não sei que jogo é este, ok? Vamos lá então experimentar, eu estou a ouvir a Crazy Frog no background, no remakezinho Vamos lá ver o que é que isto se trata, portanto, o que é que nós vamos jogar? Vamos jogar aqui o Havai, deve ser fixe aqui o Havai Portanto, press left, maldozen to start Ok Parece ser curtido Oh my god, que difícil! Vamos lá tentar outra vez Aish, que grande anóia, haha, não consigo, meu, vamos lá Caça, muito rápido Epá, isto do drift é muito complicado, vamos tentar ir devagar para conhecer a pista e alguns obstáculos Também está só para conhecer, mas o jogo é muito deficiente Ok, termamos aqui Isto é que está a armar um bocadinho Isto é que está a armar um bocadinho Isto é que está a armar um bocadinho Estou a armar um bocadinho Ah, não, temos checkpoint Não temos checkpoint Vamos tentar só mais uma vez. Vamos tentar outra pista. Escandilávia. Escandilávia. Vamos fazer o loading. Os caras ficam muito até que está bom. Ei, ganda biqueira. Fuz. Ganda biqueirada. Isto é umas curvas muito apertadas. E basta falhar um bocadinho da pista que aquilo vai logo. Lá para os santas. Vamos tentar aqui mais uma vez. Oh shit. Não dá. Vamos tentar outra pista. Vamos tentar aqui o pacífico. Já agora vimos as pistas todas, não é? Tem logo aqui umas... Umas pedrinhas manhosas logo aqui ao início. A estrada encolheu, pá. É muito complicado. Mas graficamente, tanto está fixe. Iiii... Oh, o que é que aconteceu? Carregando turbis abalou, não sei para onde. Vamos tentar outra pista. Os Alpes. Ui, neve. O gelo causa efeito aqui na estrada. Muito complicado nesta. O gelo faz o cara deslizar. É muito complicado nesta. Sentar devagarinho. A estrada está a ficar cada vez mais pequena. A estrada está a ficar cada vez mais pequena. A camara largou, agora está mais pequena. Não sei o que é que vai encontrar aqui por cima. Uma curva, ok. Vamos devagarinho, porque isto derrapa para caramba. Temos agora aqui alguns obstáculos. Vamos para o canal. Finish! 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 Boa! Conseguimos! Oh my God! Ok, isto é bem fixe. Temos aqui a Austrália. Também tem que ir... No mapa da Austrália. Portanto, deserto. Vamos lá então. Isto funciona melhor neste tipo de jogo. É mesmo o Time Attack. Agora aqui no meio da estrada. Vinha mesmo a calhar. Estão a apanhar mais ou menos o jeito. Mas não é fácil. Não é nada fácil porque a estrada... A estrada encurta-bué. Perdão. Mas, basicamente, a testa está nice. Está aqui um bom jogo para passar um bocadinho. Uh! Temos aqui um obstáculo. Mais aqui em cima. Gostei de estar a chegar ao fim desta. Aí está. Uh! Aí está ela. Termina sem sempre igual. Está a ser um jogo muito fraquinho em conteúdo. Mas é até... É capaz de ser divertido. E, basicamente, é isto pessoal. Portanto, estivemos então a jogar... Um... Autocross Madness. É um jogo que está disponível... Nem sempre aqui. Pelo menos para o PC está. Não sei se estará nas consolas. É capaz de estar. Não sei. E depois verifique e deixe-me os links. Mas, pronto. Estivemos a porreirinho. Tem 6 pistas. Portanto... As pistas são pequenas. Hum... Mas, lá está. Isto é... É baseado no Time Attack. Temos o Nitro e tudo no Shift. Portanto, é um jogo porreirinho. Para passar algum... Alguns minutos. Ou até... Criar alguns desafios. Eu sou a NetWeb. Espero que tenhas gostado deste jogo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Deixa o teu comentário. Deixa o teu like. Suscreve-me. Segue-me no Twitch. É lá que faço as minhas livestreams. Não te esqueças de seguir também a página do NetWeb no Facebook. E... Nós vemos-nos no próximo vídeo. Arrasem! Música